E médicos, o corpo clínico, enfermagem, todo o pessoal da cozinha, da lavanderia, porque ficou alto padrão e alto luxo. Mas o que é mais importante, o Oftalon é o hospital de Londrina que atende diversas cidades aqui do estado e que faz uma medicina humanizada. O Oftalon atende o SUS, isso é o mais importante. Nós estivemos lá conferindo e eu quero que eu vos acompanhe de perto o que ficou. Nesse dia 9 de março, Londrina recebe um presente. E o presente que Londrina recebe é o Oftalon. Realmente totalmente ampliado, o hospital de olhos de Londrina e que recebe a população de várias cidades do estado do Paraná e de outros estados também. Você vai conhecer um pouquinho agora do que é esse hospital Oftalon. Música 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 Doutor Nambuaki Rassegawa é o diretor do hospital de olhos de Londrina, o Oftalon, que desde 1992 está instalado em Londrina. O avanço tecnológico na oftalmologia beneficia essa medicina humanizada que você pratica de longa data? Com certeza. Nós temos o que existe mais avançado em termos de tecnologia em oftalmologia e esses equipamentos, eles são utilizados por todos os nossos clientes. Não interessa a sua condição social, não interessa a sua condição econômica. Essa função do hospital, né? Atender a todos sem distinção de classe. E hoje eu posso falar com tranquilidade que o Hospital de olhos de Londrina se equipara aos grandes centros de oftalmologia do mundo. Não do Brasil, mas do mundo. O que nós temos aqui em termos de tecnologia, nós temos em Nova York, em Los Angeles, em qualquer lugar do mundo. O que tem lá nós temos aqui. E isso é importante. Por exemplo, a cirurgia de miopia, né? Nós temos um equipamento que é equipamento de ponta. É o mais moderno que existe em termos de tecnologia. Ele é um conceito completamente novo, não é um laser comum de geração anterior, não é simplesmente um laser. Ele usa uma tecnologia extremamente avançada de frente de ondas e faz uma cirurgia personalizada, o que os outros não fazem. Ou seja, quando se opera a miopia, se opera o olho do paciente individualmente. O aparelho analisa cada olho, a sua característica individual e corrige justamente essa característica individual. É o supra-sumo em termos de tecnologia. E hoje é um dia especial, porque nós estamos comemorando o aumento da estrutura do hospital e para oferecer mais conforto. E isso é importante para a cidade. Afinal, eu sou um londrinense de 55 anos de cidade e é importante para a cidade. Eu acho que cada londrinense tem que investir na sua cidade, torcer para que Londrina se torne um grande centro de referência em todas as áreas, não só em medicina. A medicina é por nossa conta, lógico. E essa dedicação é importante de cada londrinense e fazer dessa cidade realmente uma referência, no nosso caso, em medicina. Esse hospital de olhos de Londrina traz um grande benefício, não só para Londrina, mas para uma região enorme. Sim, o hospital de olhos, ele traz um benefício a toda a região, mesmo pessoas vindas, oriundas de outras cidades. E muitos são beneficiados por esse serviço, excelente serviço que temos em Londrina. Na verdade, a escola de enfermagem prepara profissionais até para atender nessa área também. Sim, a maioria, nós temos a grande alegria que a maioria dos nossos ex-alunos, a maioria dos funcionários, ou melhor, daqui dessa instituição, são nossos ex-alunos e para nós é um orgulho muito grande tê-los aqui trabalhando, prestando o seu serviço à saúde em Londrina. O hospital, ele já é um grande parceiro nosso. Só para você ter uma ideia, Mafalda, Londrina faz um número muito grande de cirurgias de catarata, porque o Ministério da Saúde tem este programa, incentiva que todas as pessoas tenham necessidade de se operem. E vários locais de Londrina operam, mas aqui o oftalom, até reafirmando que é um grande parceiro nosso, 90% das cirurgias de catarata são feitas aqui. 50% das consultas oftalmológicas de Londrina do SUS, eu estou me referindo só ao SUS, né, são feitos aqui também. Mostra que já é um grande parceiro. E agora com esse investimento importante e com um avanço na área de diagnóstico, de terapia, na oftalmologia, no que há de melhor no mundo, certamente ele vai ser um parceiro ainda maior, né. Essa parceria irá se consolidar e eu, evidentemente como secretário, fico muito contente que isso esteja acontecendo. Porque é o melhor hospital da região sul do país. É verdade. É um hospital que sempre cumpriu os compromissos que ele teve com a Prefeitura, no atendimento da população do sistema público. Além disso, é um hospital que é uma referência e tem uma possibilidade de atendimento para os planos de saúde, para os convênios, então todos vão sair ganhando. A população mais pobre, aquela que não tem plano de saúde, e a que tem plano de saúde também, que irá contar com um hospital de primeira qualidade. É bom ser parceiro? É bom, e principalmente parceiro, eu queria homenagear o corpo clínico todo, os funcionários todos, por essa conquista, em nome do doutor Nobuac, que sempre foi muito entusiasmado em avançar nas questões de oftalmologia. Ele está sempre lá conversando conosco, e eu sinto quando ele fala, na maneira dele falar, dele colocar os seus projetos, um entusiasmo muito grande. E é assim que a gente constrói coisas novas e importantes como essa. Doutora Maria Regina Chalita, professora, diretora clínica do Instituto da Visão da Escola Paulista de Medicina, está hoje, aqui no dia 9 de março, na inauguração da nova ala do Hospital de Olhos de Londrina, o oftalmologia, que é, na verdade, o maior e mais completo hospital de olhos do sul do país. Na verdade, esse centro agora, ele trouxe uma nova tecnologia, principalmente de cirurgia refrativa, que é a cirurgia que a gente faz para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, cirurgia para retirar os óculos que os pacientes usam. E eles trouxeram uma nova tecnologia que a gente chama hoje em dia de cirurgia personalizada. A cirurgia personalizada, na verdade, nada mais é do que um modo de se medir, como se fosse uma impressão digital do modo que a pessoa enxerga, e corrigir isso através do laser. Ou seja, aquela cirurgia laser que a gente já tinha anteriormente, mas de um modo mais sofisticado, de um modo com uma tecnologia mais recente e mais moderna. Aos moldes dos países do primeiro mundo? Com certeza. Na verdade, isso começou a ser feito nos Estados Unidos. Na época de 2002, mais ou menos, foi que isso teve a aprovação do FDA, que é o órgão dos Estados Unidos que aprova toda essa parte relacionada com medicina. E, você veja, foi em 2002 que isso foi aprovado lá, e nós estamos agora, início de 2005, totalmente desenvolvido e aplicado aqui no sul do país. Quer dizer, que o oftalão é um centro de referência de medicina oftalmológica. Com certeza, para o Brasil todo, e não só para o Brasil, eu diria para a América Latina também. Eu, como londrinense, eu acho que eu tenho que investir na minha terra e tentar fazer dessa cidade a referência, pelo menos na minha área, referência, centro de referência. Eu acho que é um desafio que todo londrinense que gosta dessa terra deve assumir. Em vez de ficar reclamando, vamos fazer dessa cidade uma cidade melhor, certo? Cada um investindo, confiando na sua capacidade, confiando na sua cidade e acreditando que essa cidade possa ser melhor. É isso que eu tenho tentado fazer. Comecei há 12 anos esse hospital, graças à herança que recebe do meu bom pai, de 97 anos, que ele acabou de completar. Ele resolveu dividir a herança em vida. E, em vez de receber 10 apartamentos, que era a minha parte, pedi para ele me passar em dinheiro que eu queria investir, que eu sei fazer e gosto de fazer. Parecia uma loucura no início. Todo mundo falava que era louco. Mas não. Eu queria fazer o que eu gostava de fazer. E sei fazer, que é medicina. E acredito que tenho feito isso de forma correta. Graças a isso, eu tenho conseguido a confiança dos colegas que atuam no hospital. Praticamente 95% dos colegas da especialidade atuam no hospital de olhos. Isso, acredito, graças à honestidade, que é mais do que obrigação, e postura extremamente ética também, que é uma obrigação. E é só assim que nós podemos praticar uma boa medicina. Só com ética e honestidade. Mafalda, a vida, assim como a medicina, tem o tamanho dos nossos sonhos. E assim não é muito diferente com o doutor Lombuac. O doutor Lombuac, que começou há 30 anos fazendo oftalmologia com consultório, como ele bem disse, recebeu uma herança e investiu no primeiro hospital de olhos da nossa cidade. E hoje, ele faz uma inauguração ampliando esse hospital, oferecendo uma alta tecnologia, oferecendo cirurgias para a população mais carente através do SUS. Portanto, eu só posso dizer uma coisa. Londrina vê com bons olhos esse hospital da visão. Então, é muito importante para a região, o hospital de olhos está funcionando nessas condições. O doutor Lombuac, um médico com muita energia, além desse hospital, faz também um programa social de atendimento a pessoas carentes, com cirurgias de cataratas. Eu sou o cardiologista que venho uma vez, duas vezes por mês, aos sábados, fazer esse atendimento, para que as cirurgias dessas pessoas mais idosas tenham mais sucesso. Portanto, o doutor Lombuac tem que continuar, ainda acalentando os seus sonhos, principalmente agora, que ele é um diretor da Fundação Galvão Bueno. Uma fundação que atende idosos, e nós temos um ambulatório itinerante. E dentro desse ambulatório itinerante, é muito importante a atuação do doutor Lombuaca e a sua equipe. Então, nesse dia, eu queria dar um parabéns muito grande a esse amigo inovador, e que eu estarei sempre ao seu lado, em toda a situação da medicina e da nossa vida. Fundado em 1992, com mais de 50 mil procedimentos cirúrgicos, o Oftalon, nesses 12 anos, vem cumprindo à risca a sua missão como instituição de saúde. Estender os benefícios do avanço da medicina e das novas tecnologias a todos, sem distinção de classe social ou econômica. Movidos pelo sonho de fazer desse hospital um modelo em seu segmento, os administradores implantaram uma política de qualidade, que hoje é exemplo para o setor. Sustentado em três pilares, investimentos na alta tecnologia, treinamento e conscientização dos recursos humanos. Com a inclusão desta nova ala, o Oftalon passa a ser o maior e mais completo Hospital Oftalmológico do Sul do País. Um centro cirúrgico capacitado para atender até sete cirurgias simultâneas, de alta complexidade em oftalmologia, somente encontrado nos centros mais avançados do mundo. Além de equipamentos sofisticados para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e aparelhos de última geração que garantem maior comodidade e exatidão nos resultados dos pacientes. O Oftalon conta também com uma excelente estrutura física e de suporte para o seu corpo clínico. Centro de diagnósticos e exames com equipamento de alta precisão. Farmácia com rigoroso controle de qualidade, onde somente laboratórios credenciados pela Anvisa é que distribuem remédios para o hospital. Bibliotecas com vídeos, livros e CDs atualizados para pesquisas. Auditório equipado para palestras e conferências. Toda esta bem-sucedida fórmula de administração profissional e de excelência está refletida também na condição de aprimorar novos profissionais. Recentemente, o MEC, reconhecendo a qualidade do Oftalon, o credenciou como escola para residência médica. Mas uma instituição de saúde para ser um modelo e garantir a qualidade de seus serviços e produtos tem que contar com um excelente corpo clínico e material humano. Os melhores profissionais da oftalmologia de Londrina e região fazem parte do Oftalon e seu corpo de funcionários é rigorosamente preparado e treinado, pois o hospital entende que para obter qualidade total necessita de pessoas preparadas, saudáveis em todos os sentidos. Oftalon. Esta é mais uma etapa de um sonho que não para por aqui. Não, 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 não.